Fala, fala meu parceiro, meus inscritos aí do YouTube, como é que vocês estão, tudo bem? Hoje estou aqui no mato, mas pelo jeito não vai dar nada, já quase 5 horas da tarde andando com meus cachorros aí, só para incentivar eles aí mesmo. Será que algum bicho passou ali, alguma raposa? Pois é pessoal, esse cancão aí está alegre, uma alegre em tanta. Voou, é pessoal, é isso aí, o vídeo de hoje aí só ficou com isso mesmo, só para andar no mato aí, para estar à vontade de ver os quenquenha coando a gente. E os cachorros estão aí no meio do mato, um está ali, o outro já foi para ali para frente. Vai ver que aqui está caçando aqui, não guardou, fala igual o povo fala. Pesão do drauno aí pessoal, draunona aí. Cuida aí pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal aí, para fortalecer o canal aí. E é isso aí, o matão aí hoje, o sol está quase, o sol já está quase entrando já, é quase 5 horas. 5 horas o que? É 5 horas, quase 6. Estou indo para casa pessoal, fica hoje só com esse vídeo aí mesmo. Qualquer hora eu gravo uns vídeos mais bacanas, vou gravar para vocês aí. Pessoal, não esquece, viu, meus vídeos não é de abate, viu, e eu também não aconselho ninguém, caçar, viu, que caçar é errado aqui no nosso Brasilzão, viu. Mas é só observação mesmo aqui, que eu gravo, para observar mesmo, tá bom. Um gado é por lá, assustado mais do que tudo. É isso aí, sertãozão, ele está secando. É isso aí pessoal, deixa o seu like aí, para fortalecer o canal. E eu ativo o sininho de notificação aí, para sempre receber vídeos novos. Beleza? E o gadão está aí, ó, o birro. Cachorro cutido. O gado parece que tem cara que pega, que boião ali mesmo. Eita, boi reto está de valente. Ele está tão forte o boi, que está encostado. É isso aí pessoal, até a próxima, viu. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.